Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Militar da Paraíba 2018. Nessa aula de hoje, nós vamos continuar resolvendo questões, então, como sempre, vamos à leitura das questões. A questão diz o seguinte, na guia Inserir do Microsoft PowerPoint 2010, identifique a única opção abaixo que não pertence a essa guia. Letra A, Clipart, letra B, WordArt, letra C, FineArt e letra D, SmartArt. Bem, então, nós vamos ter que, primeiro, antes de responder à questão, identificar que dentro do PowerPoint, que é um editor de apresentação de slides, existe uma guia chamada Inserir. E nesta guia Inserir tem muitos recursos que nós podemos inserir numa apresentação de slides do PowerPoint. Só um desses não. Ele pede o que não pertence à guia Inserir do PowerPoint 2010. Então, vamos ver cada um desses itens citados. Vamos começar com o da letra A, Clipart. Observa, quando nós temos o PowerPoint 2010, percebe que nós temos várias guias, e aqui nós temos uma guia Inserir, da qual eu vou clicar. Como ele começa com um slide inicial, eu posso inserir dentro desse slide vários itens. Entre eles, nós temos um chamado Clipart. Observa, Clipart tem dentro da guia Inserir. E qual é a função de Clipart? Bem, olha o que ele mesmo, o PowerPoint 2010, diz. Inserir Clipart no documento, incluindo desenhos, filmes, sons, fotos de catálogo, para ilustrar um conceito específico. Basicamente, Clipart é muito utilizado para inserir ilustrações. Vamos fazer isso agora. Eu vou clicar em Clipart. Ele vai exibir um painel. Nesse painel, eu vou digitar uma palavra-chave de uma ilustração, de um Clipart que eu desejo procurar, e vou clicar em Ir. Então, eu digitei Casa e vou clicar Ir. Aí, ele me apresenta vários Clipartes, várias ilustrações que eu posso colocar. Eu vou escolher esta ilustração aqui, este Clipart, e vou inserir dentro da minha apresentação de slides do PowerPoint. Então, percebe que agora aqui, eu tenho dentro desta apresentação, um Clipart, do qual eu posso depois inserir e também alterar as suas configurações, como, por exemplo, o tamanho. Vamos inserir um novo slide dentro desta minha apresentação. Vou clicar aqui na guia Página Inicial, vou clicar no botão Novo Slide, ou tecla de atalho Ctrl mais M. Ele abriu agora o slide 2 da minha apresentação. Quando eu faço a abertura de um slide, eu posso, entre outras coisas, alterar o seu layout. Eu vou deixar, por enquanto, então, um layout em branco. E nesse slide 2, que tem um layout em branco, agora eu quero inserir outro elemento que a questão pediu. Eu já inseri o Clipart, portanto, Clipart existe, não pode ser a resposta, porque ele pede o que não é. Eu vou pegar a letra B, que disse WordArt. Vamos procurar no PowerPoint 2010, WordArt. Existe mesmo, ó. Clicando na guia Inserir, nós vamos encontrar aqui dentro do grupo texto da guia Inserir, um recurso chamado WordArt. Então, eu vou fechar aqui o painel do Clipart, e agora eu vou clicar onde diz WordArt. Cliquei. Ele apresenta várias possibilidades de escolha de WordArt. WordArt é aplicar um determinado recurso dentro de um texto, um efeito, como pode ser sombra, pode ser reflexo, pode ser 3D, pode ser perspectiva. Então, tem vários efeitos que nós podemos escolher para texto de WordArt. Eu vou escolher aqui, ó, este efeito, e aí vou digitar ali, concursos. Pronto. Agora eu tenho dentro do meu slide do PowerPoint um WordArt, que eu também posso depois ampliar, aumentando, por exemplo, o tamanho da fonte, através aqui da guia Página Inicial. Então, eu tenho na guia Inserir do Word, o recurso WordArt, que me permite inserir um texto artístico. Quer dizer, aplicar um determinado texto, gradiente, sombreamento, reflexo, proporção, vários itens aí que podem ser aplicados como efeitos de WordArt. Beleza, pessoal. O WordArt existe, então. Vamos para o próximo. Letra C. Fine Art. Esse não tem. Fine Art não é um recurso que existe dentro da guia Inserir aqui do nosso PowerPoint, portanto, é um recurso que não tem, e ele pede justamente o que não pertence a essa guia Inserir do PowerPoint. A resposta, de fato, é Fine Art. Esse é o que não tem. Então, aí, a resposta, letra C de Canadá. Mas vamos ver o que faz o item da letra D, Smart Art. Já Fine Art é a resposta, então vamos ter que ver o Smart Art, porque Smart Art existe. Basicamente, Smart Art é um recurso que permite inserir diagramas ou organogramas. Vamos fazer passo a passo aqui no nosso PowerPoint. Acompanha. Novamente, eu vou inserir um novo slide, clicando na guia Página Inicial, no botão Novo Slide. Pronto, agora eu tenho o terceiro slide. Aqui eu quero inserir um Smart Art, um diagrama ou um organograma. Eu vou clicar na guia Inserir. Lá no grupo Ilustrações, nós encontramos a opção Smart Art, da qual o próprio PowerPoint diz, inserir um elemento gráfico Smart Art para comunicar informações visualmente. Aí ele diz, os elementos gráficos Smart Art variam desde listas gráficas, diagramas de processo, ainda cita aqui alguns diagramas específicos, como até mesmo organogramas. Então, vamos clicar em Smart Art. Vem uma galeria de elementos Smart Art, como diagramas de lista, diagramas de processo, diagramas de ciclo, hierarquia, eu tenho os chamados organogramas, tem diagrama de relação, diagrama de matriz, diagrama de pirâmide, entre outros. Eu vou escolher aqui um diagrama de ciclo, vou escolher um ciclo básico e vou confirmar. Pronto, ele acabou de inserir um diagrama de ciclo dentro da minha apresentação do PowerPoint, a qual depois eu posso alterar suas formatações, como, por exemplo, alterar as cores, posso até definir efeitos, escolhendo outros padrões para esse meu diagrama de ciclo básico. Eu vou escolher aqui um determinado diagrama de ciclo básico com alguns efeitos aplicados com cores diferentes. E depois a gente vai preenchendo as células. Eu vou botando ali, opa, vamos colocar direitinho ali, ó, aulas. No próximo ali eu vou digitar cursos e assim por diante. Eu vou digitando o texto em cada um desses elementos do meu Smart Art. Então, Smart Art, que tem sim aqui na guia inserir, permite inserir diagramas ou organogramas, como acabamos de ver. Então, nessa questão, pessoal, sem dúvida nenhuma, Clip Art tem, Word Art tem, Smart Art tem. O que não tem é Fine Art, letra C, de Canadá, a resposta correta. Certo, pessoal? Era isso. Se gostou do nosso vídeo, eu sempre peço, não esquece, marca gostei, isso é bem importante aqui para o canal. Também se inscreve, não esquece de ativar o sininho para receber notificações de novas publicações. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!